E tamo de volta com Drova Forsaken Kin Bom, no episódio passado a gente se tornou Runeweaver, né? Pegamos runas aqui Agora Somos pessoas extremamente poderosas Vamos falar com os caras aqui, Karote Ei, nós conseguimos runas, Karote Uma runa só minha, tô excitado, tô ansioso pra ver o que me espera Não conseguiria isso sem você Até consegui uma arma boa na Shunike Ela não reclamou Eu vou treinar muito mais por Gradan Ó, Panic E aí? Eu também tenho uma runa Você mereceu, que bom que Molvina Percebeu isso também Precisamos de boas pessoas no longo prazo E bons lutadores A gente vai aguentar Você tem razão Ok Ah, ele pode me ensinar umas paradas, né? Eu já tô no cap máximo Ah, peraí Eu aumentei o meu cap de atributo pra 130 Caramba, bicho Ahn Eu não sabia disso Então eu vou Eu vou continuar a história aqui, galera Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa Cerveja preta Que é o contrário de claro, não de escuro Quer dizer É Vamos descer Eu vou falar com aquela mulher lá A Shunike Que é a Opa, tem mais missão aqui no mural Eu vou estar visitando alguns lugares aqui, cara E depois vou dar uma olhada Escolte até Rema Ah, eu tô Eu Para todos os autoproclamados Ou autorrespeitáveis lutadores Eu tô procurando uma pessoa que pode nos escoltar Para um lugar seguro Sem um arranhão Pro acampamento dos Remnants Eu não tenho lugar para fracotes Se você aparecer E não tiver nenhuma cicatriz de batalha Ou uma arma gigante Pode voltar pra Pra caixinha de brinquedo das crianças Mas se você for muito bem versado Em escoltar pessoas e protegê-las E quiser dinheiro Fale comigo no quarteirão dos mercadores Sinceramente, Tagen Tá bom Ahn A todos os guerreiros de Nemeton A ponte para os lenhadores ainda Não é segura Novamente Ahn Corredores estão desaparecendo As entregas nunca chegam aos destinos Ahn E há um senso de descontamento Se espalhando pelas pessoas Precisamos de guerreiros De toda a Nemeton Antes de começarmos a perder gente de novo Ahn Reporte a George Farm hoje Delany Ok Depois eu vou lá Doutora Delany Depois eu vou lá Bom, eu vou tá fazendo Not My Beer Prosperity Ahn Provavelmente Ahn As outras A arena talvez eu consiga fazer Só que eu gastei muita grana Apanhando na arena Apanhei pra caçóides na arena Sai Apanhei pra caramba na arena Não é uma boa ideia Vamos falar com a Shunai Talvez ela me dê uma arma nova Né E aí Angus Ahn Não Angus não fala nada E aí Fester Você lutou bem Você provavelmente É melhor agora Ahn Ah lá Ele não quer mais me treinar Ah, vamos testar o dano da Vamos testar o dano do nosso Da nossa runa aqui Caramba A minha armadura é muito melhor Do que a dele, galera Olha isso O dano Cara O dano da magia é muito alto Gostei, mano Ah lá Derrotamos o cara O dano da magia é bem alto Interessante Interestante Ok Vamos descer Falar com a moleca A Shunai A morte do Do Henning Foi foda, né No episódio passado Mataram o maluco Na fogueira Vamos pegar uma arma nova Com a ferreira aqui Vamos ver o que Que ela vai Dizer pra nós Olá Shunai Ahn Me falaram pra Pra vir pegar Umas armas boas Ahn Você mereceu Ah Não Pera aí Eu quero uma arma nova Ué Ué Eu pensei que ela fosse Me vender arma nova Cara Desgraça Não vai vender arma nova Não Essas iron balls Eu vou jogar fora Não tô usando Pedra de shilling Também Tchau Ahn Deixa eu ver o que ela tem aqui Ela tem Ah lá Ela tem arma roxa Cara Ahn Iron axe Bear butcher Ah Ela vende arma Mas por que que ela Não me dá uma arma nova Hum Eu pensei que ela fosse Me dar uma arma nova A mulher mandou eu vir aqui Eu jurava que ela ia me dar uma arma né Vamos fazer umas redes de captura aqui Pra gente poder usar durante o combate Pra quando tiver bicho rápido né Ahn Mok Hura Hum Não tem Não tem nada pra fazer aqui galera Bom Se não tem nada pra fazer aqui Ahn Eu tenho minhas missões pra fazer aqui Eu vou primeiro vir No Gawang E vamos ver se ele já tem A grana pra dar início A A busca pelas coisas que ele falou Que a gente ia pegar no episódio passado Eu acho que a Shunai Que não me deu uma arma nova Porque eu já tenho uma arma aqui Provavelmente Ela não me deu Porque eu já tenho Eu vou guardar a lança que eu peguei Porque eu não sei se ela é útil Eu não vou vender não Quem tiver chegando no vídeo Curte, comenta Aquele blá 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 de sempre Eu sempre esqueço de pedir pra vocês Hãn Vida Resistência mágica O que que seria bom pegar aqui? Regeneração de foco Vamos lá Beleza Bota aqui uma regeneração de foco básica Bota uns pregos aqui Simboeiras Cara Eu tô gostando desse jogo pra caramba Já falei isso várias vezes Mas Vale a pena dizer que esse jogo É uma joia rara Nos últimos anos aí É sempre um joguinho Pixel Art, né? Sempre lança Quem são esses caras aqui? Hã? Hã? Vamos esperar que eles não deixem Entrar em Nemeton Você não vai me ver mais na taverna? Hã? Hã? Talvez Nemeton possa nos proteger A taverna do Olaf Não é mais um lugar Que podemos celebrar O que que aconteceu na taverna do Olaf? O que que aconteceu na taverna do Olaf? Será que ela foi destruída Porque a gente matou a floresta? Eita Que que é isso aqui? Essas cabanas aqui do lado de fora, bicho O que que são essas cabanas aqui do lado de fora, cara? É do Gawain? Uai Caramba Eu acho que as pessoas estão fugindo de alguma coisa, né? Não faz... Eu acho que elas estão fugindo de alguma coisa, bicho O que que eu tenho isso aqui marcado aqui? Eu vou tirar isso daqui Hã? Será que eu já posso visitar uns lugares interessantes? Hã? Eu tô em dúvida aqui Vamos vindo Vamos procurar O cara lá da quest Knock My Beer Hã? Vamos ter... Ah lá, tem cabanas aqui fora, cara Tem mais refugiado na porta de Nemeton, cara? Hã? Caramba Tá acontecendo umas paradas esquisitas aqui Mais gente refugiada na porta de Nemeton Vamos vender aqui Vende Eu queria vender isso aqui Porque eu não vou usar, né? Esse Recipe aqui Hã... Destreza e Mind Vou vender também, vai Eu já tenho anéis melhores Tipo... Não vou precisar Estranho, né? Esse lugar aqui Bom, vamos lá pro Redless Na real Tem uns lugares que eu quero olhar aqui no meio Eu vou vir aqui primeiro Vamos olhar uns lugares aqui primeiro Antes de ir no Redless Reaper's Inn Hã? Porque tem coisas importantes pra gente olhar aqui Vamos olhar aqui porque... Eu não olhei alguns lugares aqui Enquanto eu explorava o mapa Eu fui direto pra cidade, né? Olha o dano que a gente dá aqui no sapo, bicho Tadinho do sapo Hã... Eu acho que eu tive aqui uma vez Deve ter... Opa, pia Segura Opa, se esconde aqui A gente tá muito mais forte Nossa armadura não toma mais arranhão dela Opa Um alçapão Aqui dá pra abrir Será que tem alguma coisa aqui? Eu não tinha vindo aqui antes Porque essas arpias me deram uma surra Vamos ver Ah lá Para minha querida Antônia Já faz um tempo desde que eu retornei Quer dizer Vai levar um tempo até eu retornar Construções Precisam ser completadas urgente Só depois que isso acabar O Rune Weaver Vários nos permitirá sair Esteja confortada Embora Antônia Esteja confortada então Antônia Isso é para um bem maior Eu posso ver a neblina Aqui Se nós não fizermos nada Então Não terá terra pra voltar Terra em qual nossos pequeninos Possam viver Por favor dê um beijo em Greta por mim Eu penso em vocês toda noite Vamos catar tudo aqui Aquilo ali é uma Harpy Brew Pera aí O que é isso aqui que a gente ganhou? É uma poção de Ela troca foco por vida É uma cerveja de Harpy Interessante O que é isso aqui? Ah não dá pra fazer uma fogueira Foi devastado Rubi e talismana Caramba Aumenta o efeito De todos os gritos De todos os shouts Interessante Mas será que são shouts De runa? Ou são shouts Gritos de batalha? Acho que é de runa né Não tem mais nada aqui Vambora Interessante a gente ter descido aqui Porque eu não vim aqui Da outra vez Vamos vir aqui Se tiver foglin A gente vai ter que brigar É claro Pra cima acho que não tem mais nada Vamos pescar aqui Tem umas comidas de peixe Que são muito úteis Vou tá pegando uns peixinhos Hum Pra cá deve ter alguma coisa Pra gente olhar Tem mais uma ruína aqui ó Mas como é que sobe aqui hein? Não é por aqui Acho que é por cima Tem uma pedra vermelha aqui Mostrando perigo né? Ah já estive aqui uma vez Eu me lembro de já ter estado nessa Ah já estive aqui Matei um monte de bicho Lembrei 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 Aquele bêbado Deu uma quest pra gente Opa um javalizão Hein javali Vou fazer muita grana Com suas peles Mano Olha quanto já armadura A gente tem cara A gente não morre O javali Vem pra cima Não mata a gente não Essa armadura É muito forte Ah esse é um círculo Eita Eu já tinha estado aqui Eu já tinha vindo aqui antes Eu me lembro de ter vindo aqui uma vez galera A gente apanhou pra esse inimigo aqui Não apanhou? Vamos botar caveira aqui Esse era o círculo de pedra não era? Que o cara falou Será que a gente tem condições de lutar com aquele inimigo ali? Eu acho que vale a pena tentar né Mas não vai ser fácil Vamos lá Vamos tentar Pô dá pra matar ele Ele tá sugando minha vida É uma impressão minha cara Como é que eu impeço isso de acontecer? Só pra eu saber jogo Como é que eu impeço ele de sugar a minha vida? Caramba Bicho forte do cacete Doido Caramba Eu tenho que stunar ele pra ele parar de chupar minha vida Eu acho que é um dos únicos momentos que eu posso bater ele tranquilo Olha isso bicho Caraca Ou eu saio do range ou eu bato nele Filho da puta Caralho bicho Quase morreu ele Beleza Eu não vou ficar usando magia nesse inimigo Ele tem resistência mágica tá Eu acabei de perceber que esse inimigo tem resistência mágica Não vale a pena Não vale a pena usar magia nele Definitivamente eu vou ter que usar Outras paradas nele Sangramento é uma coisa que vai funcionar Agora magia não vai funcionar nesse tipo de inimigo não Vamos usar grito e sangramento Vai ser o que eu vou usar aqui Foi pra cá? É, foi pra cá Esse era o círculo de pedra que o cara falou pra mim, né Vem, javalis Olha o dano que a gente dá nessas porra Vamos lá, javali Tô bufado já Vem, bicho Beleza Cansei o maluco ali Vem Vai, bicho Sangra Esse negócio não dá tanto dano não Caraca, bicho Deixa eu andar, filha da puta Caraca, eu consigo andar, mano Ae, consegui Vem pra cá Toma Vai morrer Morreu Caramba, cara Bicho forte do cacete Beleza, derrotamos ele aqui Cabeça de um Leschen Essência da Floresta Caraca, cara O bicho chamou tudo pra derrotar a gente aqui Blaze Tem um Elmo aqui Partisan Ah, Partisan é uma lança Que não tem origem Que não tem origem Germânica, né Definitivamente Deixa eu ver O cara falou que a gente ia chegar num círculo de pedra Deixa eu ler a quest direitinho aqui Depois que eu comprei uma cerveja por merda Ele me falou que tinha um tesouro enterrado na Floresta Noroeste daqui Eu tenho que seguir a estrada Até o leste Até encontrar uma Um círculo de pedra Depois ao norte do círculo de pedra Tem que ter uma caverna Tá 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 Ao norte do círculo de pedra tem que ter uma caverna Ele deve estar Ou ele estava errado Ou eu sou burro, né Porque essa quest me deu nos nervos já Vamos ver Vou ficar olhando um pouco aqui antes Não tem nada aqui Opa Tem uma caverna aqui Beleza E com certeza tem um urso aqui também Vamos lá Vamos pegar aqui uma Um item de cura aqui Vamos pegar duas healing potions aqui Vamos lá Isso é pata de urso doido Ai carai Vem 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 urso Vem urso Beleza Aê pronto Deve ter algum tesouro aqui Ou Tinha só um urso aqui Pra matar a gente Né Oh Engraçado que só tem dois minérios aqui Não é Prata e ferro Né Silver and iron Não tem ouro Deixa eu ver É Deve ter um tesouro bom Aqui A rubi O rubi É a divindade Skull cleaver Ah Caíram umas adagas aqui Especiais pra gente É Essa era a missão Not my beer Conseguimos Terminamos aqui Ok Vamos vazar Cura aqui Uma poçãozinha Acho que conforme o tempo for passando Não vou mais usar comida não Só healing potion Comida vai ficar obsoleta Com o tempo Agora que a gente fez a not my beer Qual que são as outras que tem pra fazer Eu acho que o certo seria eu tentar usar aquela magia que eu peguei Não é Pronto Aprendi um feitiço novo Que é o misty step O misty step É o teleporto pra distância que eu tô olhando Dash Battle shout Bloody frenzy Concussive shot Vamos tirar o shard Vamos lá Seis Olha só Legal O misty step Pode ser usado por nós Pra poder pegar a espada Que tá lá em cima Não pode? É galera A gente vai viajar um pouquinho aqui Vamos ter que andar um pouquinho E dar uma olhada nas paradas Eu nunca vim aqui não é Vamos vir pra esse lado aqui E explorar aquela região ali Que eu nunca olhei Agora é a hora de olhar Uma espada cega Vamos vir pra cá Tem umas ruínas aqui Então Aqui é onde tem o templo Que eu não olhei Porque justamente Eu ia morrer Pros snap Pros bichos aqui Vem filha da puta Vem Chato pra cacete Beleza Tá bom Vem embora então Você fica aí correndo aí Ah lá Chatão Vé Porra Não consigo bater Que ele fica andando Vé Aí Vamos ver esse templo aqui Vocês querem lutar ou não Porra Aí Vambora Vai ficar correndo Vou pegar teu bico Tua carne E vou fazer comida Ó Vai Jurassic Park Morreu Chegamos aqui Eita Arpias Vamos catar aqui Esse aqui É mais um daqueles lugares Que tem puzzle Não sei se vocês se lembram Esse é mais um daqueles lugares Que tem puzzle Pra gente empurrar Empurrar pedaço de pedra Na parede Pra poder liberar coisa nova Talvez aqui fora tenha também Vamos já olhar aqui fora Já dar a volta Acho que aqui tem uma outra coisa Pra apertar daqui a pouco Ah Tem um negócio ali Nossa senhora Agrei todas as arpias do recinto Sai Filha da puta Ah mano Eu vou beber Cara Vai tomando com Sai Três arpias de uma vez Velho Como é que sobrevive A isso Cara Sai 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 Beleza Vamos pegar a cura aqui Vamos usar primeiras aqui Eu vou lutar com uma de cada vez Eu vou lutar com todas não Muito difícil tretar com todas Ao mesmo tempo Vamos vir por cima aqui Que eu acho que é mais seguro Beleza Destrói os vasos Vem pro Ah cara Eu não vou conseguir agrar uma arpia só Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Consegui Vem pra cima porra Vem Aí Fiquei agarrado ali em cima Morreu Consegui Uma arpia dá Três arpia Nem pensar Tu morre Pronto Usei um shout aqui Vem Vem pra cima de mim Não foi não Vem Ai caralho Dia da mãe Beleza Derrotamos Será que é pra levar essa concha Essa clan Que a gente cata aqui Opa Tem umas paradas que a gente cata Eu tô pensando Será que é pra levar lá Aquela estátua do maluco Com o raio na mão Ou é pra catar um item Chave Em específico Em formato de poncha Opa Não 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 Trigou nada Ainda Provavelmente Não descobrimos nada Aqui Ainda Deve ser em outro lugar Tín Lula Diz Poder Lo No O que é isso? Aqui deve ter o último botão Aqui deve ter o último botão que a gente aperta Desse lado aqui, vamos ver Não tem nada aqui, não é aqui Deve ser lá pra dentro mesmo Em alguma parede Daqui de perto Essa estátua vai descer Ah, vai abrir aqui Não é a estátua que desce, vai abrir aqui Ou é aqui É aqui Abriu, fez barulho de puzzle Opa Tem algo... Ah, aqui tem item Shattering block Opa Strange room... Ah, isso aqui é pra vender Deve ser pra vender Ah, o que mais que eu catei aqui? Uma habilidade nova Shattering blow Dá dano e explora o oponente Ah, vou colocar no lugar do sangramento Vamos lá Abriu uma escada aqui Mas não abriu essa parada aqui Ancient coins Moedas antigas Essas relíquias dos bigones Devem valer alguma coisa lá naquele cara lá Deixa eu ver Vou vender pra ele depois Talvez seja útil Ahn... Bota isso aqui Bom, vamos ver o que tem aqui embaixo Tomara que não tenha um puzzle muito complicado aqui Nossa Nossa Vixe, isso aqui é um chefão, não é? Não é óbvio que isso aqui é um chefão Deixa eu primeiro catar as coisas aqui em volta Depois eu vejo se eu consigo lutar contra aquilo ali Porque... Blaze Berserker bla... Oi, louco Uma mão só, cara Ah, droga Será que vale a pena usar isso aqui? Hum... O meu machado é forte Eu só tenho perícia com arma de duas mãos Eu acho que eu vou voltar a usar... Acho que eu vou usar espada, cara Nesse jogo Salva aqui Será que isso aqui é um chefão? Cheio de runa que essa porra tem no corpo É uma está... Não é uma estátua Por que que essa estátua tá colocada aqui Se ninguém pode admirar ela? Disse o personagem Porque não é uma estátua, filha da puta É um chefão É óbvio que é um chefão Ah lá, é um golem Como que ativa essa merda? Não tem nem como ativar Ah, ele... Não tem o que fazer Não tem o que fazer aqui Vamos sair daqui, então Não temos o que fazer aqui Bom, exploramos aqui Vamos botar aqui um marcador de... Caveira Porque temos que olhar aqui Aqui tem uma caverna aqui, provavelmente Vamos vir aqui Eu acho que isso aqui vai ser uma luta Que a gente vai fazer depois Quando a gente abrir aquele negócio ali Tem uma grade aqui que tem que abrir Ao abrir aquilo ali A gente vai ter uma luta Ó, tem uma caverna bem ali embaixo, ó Hum... Parece que dá pra passar Caramba, doido Exploration Exploration Eu acho que eu vou fazer isso aqui logo Ah... E depois pegar a espada lá em cima Até que o mapa de drova Não é tão grande não, cara O mapa de drova Ele é meio pequeno A gente vai caminhando por ele A gente sente que ele é... Opa, o que que é isso aqui? Quem é esse cara aqui? Quem é esse maluco aqui? Quem é você? Hum... Ah... O que você tá fazendo aqui? Ah, você matou Os Snaptors Ah... Pelo menos É bom ter você conosco Ah... Eu poderia receber... Eu poderia... Eu poderia ajudar... É... Eu poderia receber a sua ajuda Albrecht, Carme, Jarmon e eu Localizamos uma mina cheia de prata Hum... Eu tô de vigia Porque os Snaptors Tão pra tudo quanto é lado Ah... Eu consegui matar um Mas eles ficam vindo Ah... O que que você quer? Ah... Eu tenho que fazer uma muralha Pra fazer a mina ficar segura Preciso de 20 pedaços de madeira Hum... Preciso de madeira dura Que fica no leito do rio Se trouxer pra mim... Ah... O que que eu ganho com isso? Prata Ah... Já mineramos um montão Tá bom Vou dar uma olhada Ah... Ele precisa de madeira Que fica na beira do rio Acho que já tem madeira já, cara Deixa eu ver Eu tenho madeira, porra Vou dar aqui pra ele já Ah... Ah... Já tenho aqui, ó Aê A madeira é a única maneira De se defender do bicho Dá pra pegar a chave Ah... E ganhamos a chave da mina, ó Ganhamos a chave da mina aqui Vamos entrar Vamos ver o que que tem aqui dentro Lembrando que Prata é o que a gente usa Pra fazer flecha Ou pra outras coisas Que tem, né? Só que no momento Eu quero pra fazer flecha Red Shrub Tinture Vamos fazer isso aqui Tintura vermelha Pronto Vou colocar no lugar Guarda a parada aqui Porque... Já tenho vida suficiente Ah... Albrecht Ele tira o suor da sobrancelha Trabalho duro, mas vale a pena Obrigado Por me deixar entrar Na mina De vocês Ah... Carme Ei, você aí Quer ouvir? Ah... Você ouviu isso? Ah... O que que eu deveria ouvir? Tem sempre um barulho estranho Vindo de lá dentro À noite Eu não sei o que é Mas sou esquisito Hum... Eu posso dar uma olhada pra você Tô te dizendo, cara Tem algo lá Não se esforce É perigoso Mas se quiser fazer isso Eu não vou poder te ajudar Tá bom Eu vou lá Porque eu não tenho medo, cara Nemeton Não tem medo Nós dominamos a natureza E destruímos ela Moldamos o mundo E não temos medo de Absolutamente nada Vamos lá Prata pra caralho Eu vou sair daqui cheio de prata Eu vou fazer um monte de flecha Maluco Olha isso, cara Olha isso, cara Prata pra cacete Ah, é aquele bicho Tem um bicho de pedra ali descansando Não sei se vocês estão vendo Toma Matamos, bicho Era ele, barulho? Acho que era ele, barulho, né? Ai, cara Errei Era ele, barulho Que o maluco tava ouvindo a noite Era esse bicho aqui Ou tem mais algum bicho aqui? Acho que não tem mais nada aqui Matei, cara O que poderia ser? Eu matei uma criatura de pedra Você não vai mais ouvir barulho Sério? Ah, não tô mais ouvindo nada Finalmente eu posso trabalhar em paz Vou te mostrar Como prospectar melhor Ah, mano Nível 5 Conserve suas forças E continue batendo Ah lá Ele me deu Ele me deu prospect Nível 5 Caralho Peguei prospect Nível 5, galera Agora sim Vamos ver Quanta prata vai vir Se vier muita prata 6 Ah, vem um Um a mais Pro prospect 5 Ué Estranho Ok Tudo bem Será que é essa picareta aqui? Acho que não é não Até agora eu nem achei uma picareta melhor E pra cá não tem nada Vamos pra cá Cara, prata para um cacete aqui, cara Opa, tem coisa aqui dentro pra olhar Um túnel Aqui, ó Eu vou entrar daqui a pouco aqui Meu, é muita prata, cara Too much silver Vamos entrar aqui Olha Que lugar é esse, hein? Nossa, que lugar bonito Vamos pegar tudo que tem aqui Eu vou destruir esse lugar bonito também Quem é esse cara aqui, bicho? Jarmo Ah, e você achou meu lugar secreto? Você tem um bom olho pras coisas, hein? O que você acha da caverna? Não é maravilhosa? É muito legal Eu também acho Tô feliz que você aprecia Eu sempre venho aqui quando eu preciso de uma pausa A cachoeira borbulha O terreno é pacífico E é diferente Daquela mina toda feia Por favor, não diga ninguém sobre esse lugar Muita gente vai começar a aparecer aqui E vai destruir tudo Ok Eu não vou dizer Da última vez que eu ajudei pessoas Elas destruíram a floresta inteira Então eu vou manter esse lugar em segredo Eu me sinto muito mal pela destruição da floresta primeva Lugar bonito do caralho Se bobear eu matei até o Kay O porquinho, cara Se bobear até o porquinho foi morto Nessa brincadeira aí Eu fico imaginando Será que um daqueles porquinhos que a gente matou Era o Kay Porque voltar pro acampamento deles Eu não consegui Será que eu tenho a opção de falar pro cara aqui? Não tem nenhuma opção de falar Beleza Mantenha o negócio lá em segredo Mantenha o segredo secreto Que horas são? Deixa eu ver São onze e pouca Vamos dormir até Umas Seis Não É, vamos dormir até cedo, vai Ganhar um bônus de caminhada Ok, vambora There's nothing to do here Let's go Ó, o cara fez umas palizadas aqui Pegamos prata pra caramba, hein O que você tá fazendo aqui? Não gosta? Não é perfeito Mas é melhor que nada Cara, isso não vai te proteger não, bicho Você vai morrer Aqui tem uns negócios pra gente olhar também Será que seria interessante descer aqui? Ou seria mais legal tentar achar a entrada da cachoeira? Acho que eu vou tentar achar a entrada da cachoeira Como eu tinha dito que eu ia fazer Antes de subir lá pra aquela região Me dá uma clam Pra eu pegar Não vou ficar brigando com os Snaptors São chatos pra cacete Deixa eu ir embora Não quero ficar brigando com o bicho ignorante Ah, vou brigar, velho Vem, desgraçado Ah, foi embora Foi embora Ah, o que que é isso aqui? Várias oferendas aqui Machado Ok Ah, aqui dá pra teleportar, não dá? Otário Olha o que eu sei fazer agora Eu posso teleportar agora E pegar os segredos do jogo Legal O que será que tem aqui? Vou ter que teleportar mais uma vez, provavelmente Teleporte Vamos pegar todos os peixinhos Ai, caralho Caramba, isso aqui É uma armadilha? É o que é isso aqui? Parece ser uma É um mecanismo automático ali Cacete Nossa Meu Deus do céu Eu vou morrer aqui Instinto superior Goku Não adianta, bicho Caralho Dragon Ball Z Não adiantou Eu vou ter que ir rápido, cara Rápido, rápido, rápido Ah, não Voltei aqui dentro Ah Tá bom, vamos lá Vamos lá, vamos rápido Voltei dentro do lugar ali, cara Ah, eu vou pegar o ovo do SnapTor Aqui no caminho, vai Porque dá dinheiro Vamos lá, é meu Foda-se Tem até diamante aqui Peguei Foda-se Toma Estumei aqui Os SnapTor Dropa uns itens bons Até diamantes Me dá aqui Madeira Pronto Vamos lá em cima Vamos salvar antes de entrar Não imaginei que fosse ter umas armadilhas fodidas assim não Por isso tinha esqueleto ali, cara O cara O cara pisou na armadilha Seja lá quem for que entrou antes de mim Morreu Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem medo Pega tudo aqui Vou pegar mais peixe Vou fazer o caminho bonitinho pra dar sorte Senão dá azar Se fizer errado dá azar A gente tá fodido aqui Se fizer o caminho errado a gente vai conseguir não Ah, vamos lá Pra cá Tem uma poção de encher foco, não tem? Oi, cacete Deixa eu ver aqui se tem a poção de encher foco Aumenta o movimento speed Aumenta a geração de foco Vamos lá Pronto, agora dá Agora dá Acabou aqui Conseguimos A poção de geração de foco tornou possível aqui Fazer rapidinho o negócio Nossa senhora, cara Meu amigo Tô fodido Maluco Caralho Eu não salvei, velho Aê, salvei aqui Vamos deixar essa porra toda encher O foco encher todinho Pra gente ir Vamos lá Oi Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vamos esperar encher mais um pouco A poção tá acabando Mas tá indo Vai 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 Toma de novo a poção Vai Oh, fiz errado Pra cá Pra cá Pronto, conseguimos Ah O que que é isso aqui? É merda? Ah Um fragmento Vorago Mestre Das marés E das emoções O que que é isso? O gato tem que Ah Tá Ah É uma concha Essa é uma das conchas Pra colocar naquele lugar Provavelmente Será? Mais uma estátua Desse tal Vorago Aqui Deixa eu ver O que que tem pra fazer aqui Eu posso só subir Beleza Subi aqui Será que tem mais algo aqui? Eu me lembro de ter vindo aqui Marcado por algum motivo Mas acho que não tem nada aqui Pra gente fazer O que que teria aqui Que eu não Ah Tá No começo do jogo Eu apanhei aqui Galera No começo do jogo Eu levei uma surra Nesse lugar aqui E Eu marquei Alguma coisa aqui Na caverna Pô Esses bichos aqui São mais fortes Quer dizer Não que eles sejam Tão fortes Mas são fortinhos Caramba Caramba Vamos vir aqui Ah Tem uma pedra aqui Ó Vamos aprender algo aqui Ah lá Learning points Obrigado O que que tem aqui O que tem aqui nesse call Silver Tem um pergaminho De blaze Beleza Era isso que tinha aqui No começo do jogo A gente veio aqui Apanhou Né Já sabemos o que tem aqui Vamos entrar aqui na caverna Agora Tô 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 Me vingando do jogo Por tudo que ele fez comigo Olha Vamos pegar a iron aqui Nada Nada aqui Nada Eita Só bicho morto Eita O que que matou essas coisas Ah Era uma emboscada Todo mundo que entrava aqui Morria Safado Safadinho Já posso marcar do nosso mapa Esse lugar aqui depois Né Catar prata aqui Vamos ver aqui Esse cadáver aqui Ah Você tá diante de um corpo Muito desfigurado Vários pedaços de carne Foram mastigados Morreu Ah lá Um colar com Aumenta o dano Do sangramento Legal Depois eu vou ver Eu nunca estive aqui Maluco Esse lado do meio Do mapa aqui Era meio inexplorado Pra mim Porque eu não tinha Vindo aqui antes Né Eu morri Tentando explorar Esse lado aqui Do mapa Vamos vir aqui Desmarca Desmarca aqui Eu espero que a gente Saia num lugar Interessante aqui Pra gente não ter que Dar aquela volta Gigantesca Pra chegar onde eu quero Que é lá em cima Olha Que lugar é esse hein Eu acho que eu sei Que lugar é esse aqui Eu já estive Num lugar como esse aqui Eu acho que eu sei Que lugar é esse aqui Vamos lá Fazer comida Omelete de peixe Beleza Vamos comer aqui Uma comida boa Fishing bass Que é esse aqui Pronto Comi Ah Já estive aqui Haha Sei que lugar é esse Eu sei que lugar é esse A gente deu a volta Né Demos a volta Pela caverna Então estamos No lugar Que a gente queria Aqui é a fazenda Mas a gente tem que ir lá Pra cima Vamos seguir a estrada Deixa eu ver se dá Pra vir pra cá Acho que por aqui É bem mais rápido Do que dar a volta ali Por aqui é mais rápido Que a gente vem por aqui E sobe E aí depois dá a volta Caramba galera Que aventura Que aventura hein A gente vê Quem é esse cara aqui Ei você Ei você Venha rápido Meus amigos Estão cortando madeira Pra Nemetton Mas ele foi roubado Quem roubou ele Eu nunca te vi No acampamento dos lenhadores Vou falar pra ele Eu acabei de chegar rápido Antes que eles façam algo Com meu amigo Ah filha da puta Tu acha que me engana Cara Esses caras Estão roubando Nemetton Finalmente Cadê seus amigos Cara O que quer dizer Estão bem aqui Eles não me chamam De reaper Por nada Ah Chamou o pessoal dele É ladrão Ah Pegou a ponte errada Cara Beleza Olha Confia em mim Cara Você não quer lutar Comigo Alguém aqui Acha que é bom Ah Ah Olha lá os caras Imitando o lobo Ah A matilha Tá toda aqui Oh caralho Toma Toma Brinca Brinca Comigo Trouxa Eu não sou mais o mesmo De antes Olha o feitiço Que o maluco fez Dois Esse feitiço Eu não peguei ainda Não Ó Vai Brinca com o Nemetton Filha da puta Brinca com o Nemetton Otário Vai brincar com o Nemetton Esse cara Dropou umas paradas Aqui ó Espada do guerreiro Caralho Bicho Vamos tomar a poção Aqui Caramba Será que os lenhadores Estão bem? Será que eles Mataram os lenhadores? Ou eles Estão só matando As pessoas No meio Do caminho Só Eu ia falar Com a mulher Lá Ah não Não fez nada Pensei que ele Tivesse Pensei que eles Estivessem Coagindo os lenhadores Mas não estão não Ok Chegamos aqui E aí Sangs Tá bom Os lenhadores Estão bem Ninguém machucou Ah vamos para o seguinte Vamos voltar lá No começo galera Lá no comecinho Tem um baú Que a gente não abriu Não sei se vocês Se lembram No primeiro episódio Do jogo A gente acorda Num lugar estranho Aí tem um baú Para a gente abrir Eu não consegui abrir Porque eu não tinha A capacidade De abrir baús Na época né Então vamos dar uma olhada Vamos direto Aqui era o comecinho Do jogo né Tinha um baú Aqui Eu me lembro De ter um baú Guardado Aqui E essa caverna Aqui Eu acho que eu entrei Nessa caverna Não entrei Eu acho que eu entrei Aqui no começo Não entrei Esse cara que morreu No deslizamento Eu entrei aqui Pô Eu entrei aqui Eu peguei várias paradas Vamos lá Vamos ver Se eu consigo abrir O baú Que ficou aqui Para Ah Não dá mais Não dá mais Para vir aqui Não é Ou eu tenho que dar A volta por cima Eu acho que eu tinha Que dar a volta Por cima Não era Tinha um caminho Aqui para a gente fazer Eu acho que era Por aqui Era por aqui Era por aqui Tinha até uns inimigos Mais poderosos Ali Aê Cheguei Tinha um baú Aqui para abrir Eu não me lembro Onde é Vamos procurar O baú Vamos procurar O baú Não é aqui Eu acho que é Numa casa Do outro lado Será que tem Alguma coisa Importante lá Será que tem Algo importante Nesse baú É aqui Ah porra Tá de sacanagem Velho Não é tão Ah porra Tá brincando Comigo Não era um baú Cara Era um Era uma merda De um alçapão E o jogo Não deixa abrir Porra Tá eu volto Quando a gente tiver Subido no lugar Aqui de cima Provavelmente aqui É onde a gente Vai tá pegando Uma arma nova Né Então quando eu tiver Vindo aqui A gente se vê Vindo aqui Ae, eu vim aqui no meio desse mapa aqui, galera Porque tem uns inimigos aqui Porque eu simplesmente não matei, né Vamos matar eles aqui Aqui tem muito mato nessa região aqui Eu acho que tinha um inimigo que era aquele lá da... É mais um daquele bode lá Se eu não me engano, é mais um Leshen É mais um Leshen que ficou aqui Ah, não, aqui tinha um acampamento Se eu não me engano, eu fui... É mais um dos lugares que eu fui humilhado aqui Tinha um acampamento aqui Será que dá pra passar por aqui? Um teleporte? Não dá, tá muito longe Eu fiquei... Fiquei esperando pra ver se eu ia encontrar alguma coisa mais importante aqui Porque a gente esteve aqui uma vez e teve que recuar, né Porque apanhou Vamos ver se a gente consegue lutar no acampamento aqui E ver alguma coisa interessante Da última vez que a gente esteve aqui Foi pelo outro lado Ah! E aí? Saia daqui Se você só paga... Só passa se você pagar Ahn... Deixa eu ver Aqui é... Aqui é pra onde a gente ia minerar prata, né Mas eu não vou pagar porra nenhuma, não Ahn... Ahn... Não tem lugar pra você aqui O que você vai fazer? Mostrar pra vocês dois Que eu sou forte Eu amaria... Eu adoraria ver isso Ah, filho da puta, cara Nossa, vocês são muito fracos, cara Beleza Matei os dois aqui Essa mulher aqui... Ah, eles não morreram, não A gente só derrotou eles Isso é interessante Ahn... Parece que caiu um arco melhor do que o meu aqui Não caiu? 20... Não, não caiu Opa Rapid Ball Melhor do que o meu Ah, não tem proeza pra usar ele Hmm... 365? Depois eu vou dar uma olhada Vamos vir aqui em cima nesse acampamento aqui Ahn... E aí, cara É uma mulher Uma mulher tá na sua frente Com dificuldade de respirar Ela tá cheia de suor na cama Olá Ela tá com... Ela tá doente, cara Nota do druida Ahn... Um coração de urso Ahn... Cresce em algum lugar no muro Preciso de um Ahn... Rosa Cresce bem no muro Cresce bem no muro Ah, mano Vou ter que ir lá buscar O negócio que ela precisa Acho que eu já tenho Ahn... Caralho Eu não tenho Eu não tenho o que ela precisa O bare heart que ela precisa Eu não tenho Ah, eu tenho aqui Eu tenho comigo Mas se é o que ela precisa Eu não sei Se é o que ela quer Eu não sei, né Ela tá doente Ela Ela tá doente Ela vai precisar da ajuda Da minha ajuda Pra achar alguma cura Pra ela Provavelmente Vou continuar Andando aqui Quando a gente chegar Lá em cima Eu vou Catar a nossa espada Dá pra atravessar Pra cá Olha só Ah Beleza Atravessei pra cá Dá pra atravessar Pra lá Olha Mas não tem nada aqui Não tem nada aqui Pra gente olhar Beleza Atravessei a torre Ô cacete E agora? E agora, velho? Puta merda Fiquei preso? E agora, cara? Não, 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 não Eu atravessei pra cá De um jeito Eu tenho que voltar Não, não é possível, cara Fiquei preso aqui, cara Ah, vai tomar no seu cu, cara Jogo troll, porra Olha isso, cara Não é possível Tô preso Eu tô preso aqui, bicho Ah, consegui, porra Caralho Quase que eu fiquei preso, cara Porra Vamos lá Quase que eu fui trollado aqui, cara Beleza Eu tenho que me lembrar da mulher Da mulher machucada aqui, né Não é um bicho que tem aqui É uma mulher Machucada aqui Pronto, marca aqui Agora eu vou poder ir atrás dos tesouros Sem problema Não tem nada aqui pra cima, não O que que tem aqui pra cima? O que que tem um caminho aqui pra cima, hein? É pra catar coisa no ninho aqui Vamos vazar Vamos vazar Vamos ir direto lá Porradaria vai estancar agora, galera Essa parte aqui Essa parte aqui tem arpias Vamos lá Vamos lá Toma Pronto Otária Opa 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 Eu não me lembro dessa Dessa área aqui Eu sabia que a porradaria Ia estancar aqui Porque eu não me lembro desse Elçapão aqui Temos boas notícias Os Os Manifolds estão funcionando Esses monolitos emitem magia que pode despelar a névoa Não precisamos nos preocupar Logo vamos restaurar a segurança a todos A torre vermelha vai Ah, vai proteger o futuro de Drova Ok Então essa torre vermelha Ela era o futuro de Drova Essa torre vermelha que eles querem acessar Né, Meton É, não é pra Não é pra gente destruir Senão Drova já era Opa O que O que esses malditos Rooney River estão fazendo A névoa deveria ter ficado longe Mas eu não consigo mais sair Eu tenho que ficar aqui pra sempre Caramba Só pra me evitar Entrar em perigo Que doideira é essa Quem é o responsável Alguém morreu aqui Alguém morreu aqui dentro porque Alguém fez merda lá fora Eles contiveram a névoa Mas o cara ficou preso aqui Dá pra teleportar aqui, não dá? Não dá não Eu pensei que desse pra teleportar por ali Então, é Eu vou só subir então, né Que eu me lembro Tinha uma caverna pra cá Pra gente subir, não tinha? Eu tô viajando Nossa, acho que eu tô viajando Cara Vou ter que procurar Outro caminho aqui Então, essas torres Impedem a parada De chegar na gente Caraca Isso é muito mais viajado Do que eu esperava, né? Ok 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 Ok, vamos procurar A entrada Já volto quando eu tiver achado Opa Opa, galera Temos um inimigo aqui Caralho Caralho Deixa eu fazer um negócio aqui Antes de enfrentar esse bicho aqui Olha essa merda, cara É muito difícil Enfrentar esse bicho, cara Bem desgraçado Olha o que ele tá fazendo, cara Não tem nada que eu possa fazer aqui Pra impedir esse ataque Ah Eu acho que eu vou ter que juntar Deixa eu ver o que eu faço aqui Porque Vou ter que usar foco aqui, né? Acho que foco Com foco Com Opa Cresco Morri Porrada Porrada Toma Meu amigo Consegui dar um dano fodido nele Deixa eu encher minha vida aqui Você tá de sacanagem comigo Você vai me matar, né? Vamos lá Usei duas curas ao mesmo tempo Cacete, cara Cacete, cara Não tem como Vamos vir pra cá Eu tô curando muito pouco agora Mas acho que dá pra matar ele Matamos essa merda Eita Eita Quase que eu pisei aqui Deixa eu pegar essa bear trap Eu dei uma apavorada ali Quase que eu morri Mas acho que é por aqui Que era aquela entrada lá Que a gente tinha que achar Tenho quase certeza Pra cá Você Deixa eu usar isso aqui Beleza Aqui não tem nada aqui É, acho que é pra cá Que eu me lembro A entrada do Do local Era aqui Não exatamente aqui Mas pra cá Pra baixo Eu cheguei a este chefão De um jeito Da última vez Ou eu não tinha chego Nesse aqui Era o outro chefão, né? Caralho Lugar confuso, velho Eu jurava que era só Sair andando Que chegava lá no lugar Pela estrada Aê Aqui no meio Tem mais uma Daquelas pedras Interessante Ganhamos mais Learning points A gente tá cheio De learning points agora O que me faz pensar Se não vale a pena Pegar a perícia Logo Máxima Com machado Ou Pegar a perícia Com espada Eu acho que eu vou pegar A perícia Com machado É pra cá Que a gente vem, galera Esse caminho aqui Nos leva Pro lugar Que a gente quer ir Aqui tem Ah, aqui tem uma ruína Que eu já ativei, né? Daquela vez Então pra cá Vai ter um caminho Pra gente ir Deixa eu ver Ah, eu posso atravessar Pra cá Porque eu tenho Teleporte agora, né? Eu não preciso ficar Eu não preciso ficar Sambando, né? Deixa eu ver aqui Não tem nenhum caminho Pra cá Acho que eu vim Pra cá à toa Não tinha nada aqui Aqui deve ter Vamos ver Um acampamento Ah, aqui eu me lembro Me lembro muito bem Desse lugar aqui Pra cá Eu acho que tem Uma caverna Pra gente passar É Foi aqui Foi aqui Que a gente veio Por isso que eu tava Confundindo Mas eu não tava Confundindo de burro Eu tava confundindo Porque eu não sabia Pra onde tinha que ir mesmo Aqui é onde aquela mulher Matou o bicho, né? A gente tinha que descer aqui E lá pra cima Tem um caminho Pra gente seguir Ótimo Vamos lá Vamos ver Até onde vai dar Essa caverna aqui Eu me lembro Era esse o caminho Aqui pra gente Ir pro local Matamos os bichos De pedra Era Aqui mesmo Cara Era aqui Mermo Esse rastro De pegadas Dava naquela Espada lá Vamos lá Agora sim Cara Agora sim Cara Porra Porra É pra cá Malu Deixa eu ver Será que eu consigo Matar as arpias Aqui de dentro Ou eu vou apanhar Quem manda Nessas ruínas Sou eu Os tesouros De drova São meus Vamos lá Salva Salva essa Merda Salva essa Merda Meu Essa Merda Meu Restaura 60 de vida Restaura 40 Vamos lá Acho que tá bom Né Não precisa de muita Vamos ver o que Que vai ter aqui Opa Vem cá Vem Vem cá Maldita Porra Tá atravessando a parede Ah vai se fuder Tá atravessando a parede O grito Oh desgraça Oh filha da puta Era pra vir Era pra vir uma só Não dá pra vir uma só Eu vou morrer Era pra vir uma arpia só Filha da puta Cara Vamos lá Vamos ver se dá pra agrar uma só Caraca Eu tô sem cura Minhas curas são horrorosas Velho Como a arpia não fica parada Eu vou usar isso aqui Vou tentar puxar uma só Vem nojenta Dá pra puxar uma só? Ah veio as duas Não adianta Vem Toma facada 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 Morreu Filha da mãe Toma Toma Morreu Ó Agora sim Vai, tenta me humilhar aí Arpia nojenta Aqui tá fechado Tem mais um ali Caralho, machadão de duas mãos, galera É o prêmio O prêmio por ser um bom menino É o meu presente de natal Machado de duas mãos Tem três arpia, velho Ah, velho, agrou as três Tá de palhaçada comigo, né Por que que agrou as três? Vamos pegar aqui Olha só Toma Toma, desgraçada Caramba Vem três, vem Vem três arpias aqui Caraca, bicho Inimigo forte Pra cacete Será que esse machado aqui é bom? Não acredito Ah, não posso usar Ah Precisa de quanto? 74? Quanto de proeza? É 74 de proeza? Eu acho que eu vou ter que adicionar mais força Caralho Tem como descer aqui? Não, não tem como Então era isso que tinha aqui Um machado Beleza Aqui nós já pegamos o machado Apaga aqui Ah Vamos vincar pra esse lado aqui A gente tinha ignorado a arpia daquela vez Pra não morrer, né Eu me lembro Eu me lembro que a gente quase morreu daquela vez Tomou uma Surra Passando aqui Olha Silver Tem mais uma caverna aqui Será que eu deveria? Ou deveria ir direto? Eu vou entrar na caverna Vai Ah Eu me lembro que essa caverna tinha dois caras fortes pra cacete Eu não vou entrar agora não Quando eu tiver a magia de dar dano em área Ou outras coisas Quando eu voltar lá pra cidade Aí eu vou na caverna ali Eu tô chegando aqui no tesouro aqui Vamos vir aqui Aí pulei pra cá Não é pra cá É pra cá pra baixo É mais pra baixo É mais pra baixo Aê É pra cá Ah lá Runes Meu amigo Peguei a arma lendária Porra Também não posso usar Eu não posso usar um monte de arma, cara Não tem proeza Caralho Beleza Essa era a espada lendária que eu vim pegar aqui Ah Não tem mais nada pra pegar aqui, então Mas talvez tenha algo pra fazer aqui Vamos vir aqui Talvez seja um chefão ali Que eu me lembro que tem mais um Lashen aqui, não tem? Ah, tinha mais um Lashen aqui Daquela vez que eu vim aqui Eu Eu tava tendo dificuldade de lutar com ele Vem, bicho Cara, esse bicho é fraco, cara Não esse Lashen Os bichos tão com ele Eu acho que eu não preciso fazer muita coisa aqui Pô, esse é mais forte do que os outros, não é? Eu vou guardar o poder Pra quando ele usar alguma coisa em mim Pronto Quando ele tentar fazer a parada Eu vou stunar ele Perfeito Consegui Beleza, toma Beleza, vai morrer Maluco, matei Ah Matamos todos os Lashens aqui, galera Caraca, bicho Bicho forte do cacete Ah, tô preso Maluco Destruí a porra toda Não tem mais nada aqui Ah Não temos mais Lashens aqui Ah Agora é só voltar pra Nemeton, cara Caramba Limpamos o mapa Fizemos uma limpa Em chefões Em inimigos Escondidos Que lugar é esse aqui? Ah Eu já estive aqui antes Eu não me lembro disso aqui, galera Desse mapa aqui Eu não me lembro disso aqui Eu posso ter tido aqui Ai, cara Beleza Morre Nada aqui Eu não me lembro de ter estado aqui Provavelmente tem Ah Tem uns verme ali Será que esses vermes são fortes? Vamos vir aqui Salva Eu tô sem cura, tá? A minha expedição A minha expedição Ah São fracos, galera São fracos esses inimigos aqui Nossa Mas é aquilo Tem mecânica, né? Olha Olha, não Pera aí Muito arriscado Sai Deixa eu passar pra cá Muito arriscado Lutar com ele Ele não é Ele não é tão forte Mas eu tô sem cura E tá sendo muito arriscado Lutar Eita, tá me seguindo, velho O bicho tá me seguindo Pela caverna Sai Deixa eu vir pra esse lado aqui Primeiro O que que tem aqui? Nossa, tem mato aqui Muito complicado Lutar com esse bicho Agora sem cura Deixa eu ver se eu tenho Alguma curinha aqui Se não Deixa eu ver Tem só coisa de comida aqui, né? Difícil, cara Lutar com aqueles inimigos ali Ahn... Quatrocentos de vida Duzentos... Olha Acho que... Já deu, né? Win-win, galera Saímos ganhando Ahn... Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tá voltando lá pra Nemeton E nós vamos usar... Deixa eu marcar aqui na caverna Aqui um... Pronto Já marca aqui Que a gente vai voltar aqui No próximo episódio Eu vou tá voltando aqui Eu vou tá matando essas minhocas aqui E a gente vai tá indo pra Nemeton Em off Eu vou buildar o personagem Pra gente equipar os machados que a gente pegou As armas que a gente pegou Eu não sei se eu vou estar usando a espada que eu peguei Ela parece ser a arma mais forte do jogo Na minha opinião Eu quero muito usar o Barbarian Polex Eu tô usando o machado Mas quem sabe Ui!